Segundo o IBGE, 90% dos brasileiros ganha menos do que R$3.500 por mês. Você se identifica? Se você respondeu que sim e estiverem conformados com a sua situação, tem um convite pra você. No primeiro link da descrição, você vai descobrir como eu fiz pra sair desses 50,7%. Só clicar nele. Não sei qual é o problema dele, mas ele tem um problema psicológico, psico, não sei como é que fala também. Ele é especial, exatamente. Ele anda com violãozinho, com três, quatro cordas, faz um samba. E o sonho dele é tocar na exposição de Macaé. Tá. E aí o Cauê lançou uma campanha, Leozinho na exposição de Macaé. Tá. Então eu quero só que você fale aí, prefeito, secretário de turismo, Leozinho na exposição de Macaé. Vamos botar, tá valendo. Prefeito, por favor, secretário de turismo, Leozinho na exposição de Macaé. Dá uma chance pro moleque. É isso aí. Fechou. Boa, boa. Pronto, já gravei com ele. Agora pra você. Vai o Carioca. Carioca, fala aí, Leozinho na exposição de Macaé. Fala aí. Leandro Múcio. Ele já gravou comigo. Porque a gente tá botando um moleque que é... Ele tem... Ele é especial, mas o sonho dele é tocar na exposição. Ele tem o violãozinho, ele anda na rua. Macaé inteiro tá fazendo essa campanha. Legal. O Otaviano Costa já gravou, todo mundo já gravou. Atenção, galera de Macaé. Pera aí, deixa de gravar. Tá gravando. Atenção, galera de Macaé. Precisamos do Leozinho. Na exposição. Na exposição... De Macaé. Na exposição de Macaé. Leozinho com o seu violãozinho tocando na exposição de Macaé. Todo mundo quer, tá vendo? Todo mundo quer. Todo mundo quer. Até o vinheteiro, que é um trouxa! Fala, Leozinho, na exposição de Macaé. Fala aí. Fala, vinheteiro. Eu tava... Leozinho... Leozinho na exposição de Macaé. Boa, boa. Não vá. Não vá. Boa. É um vagabundo, né? Ele é vacalha. Ele é vacalha, cara. Já ajeitou aí? Já tá ajeitando? Calma que ele tá ajeitando. Não, vamos dar um... Ele tá... O que que tá rolando que eu não tô sabendo? Vamos fazer uma campanha pro vinheteiro. Sobre o quê? Solidária. Eu faço o jingle. O jingle eu faço na hora. Boa. Vou fazer o jingle. Qual é a campanha? Ele vai fazer o jingle. Você faz o jingle. Marrom faz o jingle ao vivo. Vou fazer o jingle ao vivo. Calma aí que eu estou no papo particular, gente. Vocês que estão assistindo aí... Nós não estamos entendendo. Eu, Marrom, tamo mais avulso. Tamo mais perdido. Não estamos entendendo. Não tamo mais confuso que pedófilo em festa de anão. Eu, Marrom, tamo avulso pra caralho. Puta vida. Tamo aqui. Nossa senhora. Eu creio um membro, um grupo aqui pro Zaque da TV, mano. Hã? Nossa, tem uma confusão que vocês estão fazendo, velho. E vai até urinar o vinheteiro. Onde ele vai, velho? Acabou o programa? Vai fazer o jingle. Gente, juro que eu tô estranhando uma coisa. A gente começou meio que num papo muito louco. Do nada, é. A gente tá uma hora conversando sobre lei, sobre coisa. Quase duas. Exatamente. E nunca foi assim, né? Antigamente tinha uma parada... Mas foi bom pra cacete hoje, velho. É, tá sendo bom pra cacete. Pô, putz. Não, porque eu demorei a entender que já tava no ar o negócio. Porque é um papo tão informal, tão maluco. É, porque a gente começou do nada. Maluco, né? Agora o cara levanta e vai embora e fala... Será que acabou e eu não tô sabendo? Ele não foi embora. Ele foi ao banheiro. Ai, vinheteiro. Não foi embora, velho. Mas toca, toca. Vamos esperar o vinheteiro. A campanha é a seguinte. Ele vai fazer o jingle na hora. Voltar do banheiro. Esperar o vinheteiro. Voltar do banheiro. Não é do puteiro. Será que foi fazer coco? Ou o número dois? Quero fazer xixi. É o número. Será que foi feio o filhote que tá ali? Todo cagadinho. Todo cagadinho. O filho é lindo, talvez não seja dele, não. Talvez seja de um parceiro que é negão. Ou então porque ele ficava só na mão. Escorreu, engravidou. Transou só uma vez. Porque falou que na Bíblia não pode mais transar. Só pra reproduzir, agora eu vou falar. Quando é que o vinheteiro vai voltar? Quando é que o vinheteiro vai voltar? Volta, vinheteiro. Volta, vinheteiro. Volta, vinheteiro. Sai desse banheiro. Volta, vinheteiro. Cinema nacional é bom. Quem disse é o marrom. Volta, vinheteiro. Volta, vinheteiro. Volta, vinheteiro. Vem logo desse banheiro, então. Cinema nacional é bom. E quem falou foi o marrom. Boa, marronzito. Será que ele fez marrom? O que que você vai fazer com o vinheteiro, então? Tem que esperar de voltar? O que que é? Vai, continua. Precisamos de fraldas. Fraldas. Precisamos de fraldas. Fraldas. Pro Nenê Bernardo. Pro Nenê Bernardo. Nem Bernardo tá cagando todo dia Tremenda alegria Não sei onde isso vai parar Bebê Bernardo tá cagando todo dia Mas que agonia Fralda ele vai ter que comprar Fralda é caro Fralda é caro Pra danar de pano já não dá Bota um silver tape pra poder colar Fralda é o tipo de coisa que não dá pra improvisar Fralda a gente vai ter que comprar Como é que vai ser a doação Quem doar tem que ser Espontâneo De coração Fala aí carioca Como é que vai ser A fralda doada para esse bebê Hã? Eu vou parar Eu vou parar